Ainda está a realizar uma nova campanha da alteração dos novos quadros de sensor, que ela permite minimizar... Não, 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 não percebi, não percebi. Estou a informar a senhora, não, hein? Sim, sim. Estamos a ligar não por motivos de corte, nem por motivos de pagamento. Sim, sim. Estamos a ligar porque ainda está a realizar uma nova campanha da alteração dos novos quadros de sensor, que ela permite minimizar e economizar a sua energia e evitar cortes de circuitos em sua residência. Sim, sim. De informar a senhora que esta mesma campanha é gratuita, não é preciso a senhora pagar nada, nem der nada aos nossos colegas que vão se fazer presente em sua residência, para alteração e montagem dos novos quadros de sensor. Se porventura os nossos colegas pedirem alguma coisa à senhora, informamos a senhora que tem de feitar uma denúncia aqui aos nossos balcões da END, está bem? Sim, sim. E a senhora, já recebeu as nossas equipes técnicas em sua residência para alteração e montagem dos novos quadros de sensor? Não, não recebi. De informar a senhora que ainda em breve vai receber as nossas equipes técnicas em sua residência, para alteração e montagem dos novos quadros de sensor, ok? Sim, sim. E fala ao servidor que a senhora está a fazer uso, pós-pago ou pré-pago, faz favor. Pós-pago. Ok. De informar também a senhora que lhe mandamos o código de pré-atualização e alteração dos mesmos quadros de sensor, que a senhora vai apresentar até as nossas equipes técnicas quando se fizeram presentes em sua residência, para alteração e montagem dos novos quadros de sensor. Recebeu a mensagem agora, faz favor? Mandamos uma SMS com o texto WhatsApp. Sim, sim. Simplesmente ela contém os seis dígitos da alteração dos quadros de sensor. Recebeu agora? Sim, sim. Ok, simplesmente vai nos informar os seis dígitos da alteração dos mesmos quadros de sensor, faz favor. Vai pra merda, vai aldrabar tua mãe, ouviu, filho da puta? WhatsApp, WhatsApp pra merda. Você não se casa de burlar só, ó. Você tá falando com a investigadora de investigação criminal, ouviu? E qual é o medo que eu vou ter? Esse, 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 você não tem vergonha na puta da... Qual é o medo? Na vó na puta da tua cara, caralho. Você, você é um burlador, burlador não se casa, a vida tá difícil pra todos. Qual é o medo que eu tenho, se você der investigação... Você é burlador, burlador, não tem medo, eu vou te apanhar, bicho de merda. Não vai me apanhar, porque você mira. Eu acho que a investigação daqui, você vai conseguir me apanhar. Você, 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 eu tenho desafio agora, filha da puta, gato. Eu também tenho desafio, se você me apanhar, eu vou te fuder. Vai ver, você, 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 você que vai se fuder, bicho de merda, burlador. Ah, eu vou te fuder, eu vou te fuder. Burlador, burlador, não tem vergonha. Liga...